Bom dia, hoje estamos aqui na localidade Manga, lugar maravilhoso Manga Piauí, atendimento odontológico, estou aqui com a equipe, enquanto eles atendem ali os pacientes, a gente faz esse vídeo aqui ao fundo, pode servir a unidade de saúde, a gente está nessa maravilha, você pode ouvir o canto dos pássaros, que coisa maravilhosa, esse contato direto com a natureza, que tanto nos faz bem, é algo que todas as pessoas deveriam ter, esse contato, sair um pouco do centro urbano, e passear, respirar, na zona rural, o Manga é um lugar realmente muito atrativo, muito bom para a gente curtir um pouco, lazer, sem falar que tem na época da prainha, aqui as margens do Rio de Janeiro, existem as barraquinhas, a gente oferece, comida típica, peixe, todas as formas que você quiser, enfim, é isso, não por aqui, finalizando esse vídeo, sim, só para que você saiba que a gente trabalha, sim, estamos aqui trabalhando, mas aproveitando também um pouco dessa natureza maravilhosa, que a gente recebeu um ponto, a desfrutar todos os dias, e aqui é onde estamos, muito bom estar nesse lugar, e sempre que a gente chega para receber o comando da viagem, que a gente sabe que é para muito, o nosso coração já seja de alegria, porque aqui, além do local ser muito atrativo, ainda tem, os amigos que nos recebem aqui na unidade, que é a Onyx Arias, onde o céu pode ter, que a gente tem, e a Ana Nazaré, que é a minha vida da unidade, muito bom estar por aqui, com esse aqui, a gente finaliza esse vídeo fazendo aquele convite especial, a você aqui, com a opção de lazer, a gente procura a manga, esse santuário, pertinho de Floriano, a 40 quilômetros, vale a pena estar aqui,